Música Foram recuperados mais corpos na manhã desta quarta-feira. O balanço de mortos atingiu os 51 segundo autoridades. O mesmo afirmou ainda que uma ou duas pessoas continuam desaparecidas e que os trabalhos de resgate continuam. De acordo com as autoridades locais, o autocarro saiu da estrada por onde seguia. E caiu num canal de água. Os acidentes rodoviários na Índia são frequentes devido ao mau estado das vias de comunicação, às condições precárias de veículos e à falta de respeito pelas normas de circulação. Só na segunda-feira, 16 pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um caminhão onde seguiam trabalhadores rurais ter caputado na zona oeste do país. E aí E aí E aí